Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo do Diário do TST. Neste vídeo eu vou trazer para vocês como classificar as nossas caldeiras e vasos de pressão. E para que a gente tem que classificar, né? Então, no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho disso para vocês, para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. Vamos lá? Bom, então vamos começar o nosso vídeo aí. Então, como classificar vasos de pressão e caldeiras? Muito bem, para começar, é importante trazer para vocês um pouquinho de conceito, né? O que são vasos de pressão? Segundo a nossa amiga NR13, são reservatórios projetados para resistir com segurança a pressões internas diferentes da pressão atmosférica ou submetidos à pressão externa cumprindo, assim, sua função básica no processo no qual são inseridos. Ou seja, são reservatórios que vão estar submetidos a algum tipo de pressão. Seja interno, armazenando algum gás, algum fluido pressurizado, ou seja externo, dependendo do processo de fabricação de cada indústria. Então, esse é um conceito que está lá na NR13. Então, o que a NR13 fala, né? São todos os vasos de pressão que a gente pode enquadrar e aí ela vai trazer para a gente. Para efeitos da NR13 estão incluídos permutadores de calor, evaporadores e similares, vasos de pressão ou partes sujeitas à chama direta que não estejam dentro do escopo de outras NRs. Aqui também é importante ressaltar que se você tem algum vaso de pressão, algum equipamento sob pressão que está mencionado em outra NR, você não vai enquadrar dentro da NR13. E nem no sub-item 13.2.2, a linha A do 13.2.1 da NR13. Não vou entrar em detalhe, né? Então, só para a gente poder conceituar e para vocês depois darem uma verificada e dar uma pesquisada lá. Então, esses são alguns, né? Então, aí para fechar, vasos de pressão encamisados, incluindo refervedores e reatores, autoclaves e caldeiras de fluido térmico. Então, são esses vasos que a NR considera dentro dela, né? Ou seja, onde se aplica a NR13. Depois nós temos o conceito de caldeira, já que nós estamos falando de como classificar vasos de pressão e caldeira, um pouquinho de conceito de caldeira. Aqui eu busquei na internet um conceito bem simples, né? Então, caldeira é um recipiente cuja função, entre muitas, né? É a produção de vapor através de aquecimento de água. Então, se você pensar na nossa panela de pressão, que a gente cozinha o feijão e tudo mais, ela não deixa de ser uma caldeira. Então, só para a gente poder trazer um pouquinho do técnico para a nossa realidade, né? E aí as caldeiras produzem vapor para alimentar máquinas térmicas, autoclaves, para esterilização. Aí, autoclaves você esteriliza uma série de materiais, né? Que é o que diz o conceito. Cozimento de alimentos, como eu dei o exemplo da panela de pressão, em outros produtos orgânicos. Calefação, então, em países onde o ambiente é muito frio, você também consegue utilizar caldeira para poder aquecer a água, vai gerar vapor e esse vapor vai passar pelas tubulações e assim aquecendo o ambiente em países muito frios, né? E outras aplicações de calor utilizando o vapor. Então, esse é o conceito de caldeira. De uma maneira bem simples, bem básica, são esses os conceitos que a gente tem para caldeira e para vaso de pressão. Aí, dentro da NR13, tem mais dois conceitos que eu quero trazer para vocês, que é a caldeira de fluido térmico, que é utilizada para aquecimento de fluido no estado líquido, chamado de fluido térmico, sem vaporizá-lo. Então, você não vai transformar aquele fluido térmico em vapor. Então, esse é um tipo de caldeira que também está englobado na NR13. E caldeira de recuperação de alcaldes. Caldeiras de vapor que utilizam como combustível o principal licor negro, oriundo do processo de fabricação de celulose, realizando a recuperação de químicos e geração de energia. Então, são esses os conceitos que eu queria trazer para vocês antes de a gente entrar na classificação propriamente dita. Ah, detalhe, estava me esquecendo. Importante, né? Nós vamos ver isso durante o vídeo. E aqui tem três conceitinhos que eu vou falar para vocês mais para frente, mas que é importante vocês já terem o conhecimento. SPIE, Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos. A NR fala disso e eu vou comentar um pouco mais para frente para vocês, porque não adianta eu falar de classificação e não falar onde que a gente utiliza. Então, vou falar um pouquinho porque que a gente classifica essas caldeiras e vasos de pressão. Exame externo, então exame da superfície de componentes, ou seja, exame do exterior da caldeira ou do vaso de pressão. E o exame interno é o exame do interior da caldeira e do vaso de pressão. Também são conceitos importantes para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês e que nós vamos falar no vídeo mais para frente, como eu disse anteriormente. Ok? Classificação de caldeira é bem simples, bem tranquilo e só tem dois tipos de caldeira que a NR13 considera. Primeira, caldeiras da categoria A são aquelas cuja pressão de operação é igual ou superior a 1960 KPA. KPA, unidade de pressão, né? Então você tem, como a própria NR traz, quilograma força por centímetro quadrado, bar, PSI, entre outros aí, milímetro de coluna d'água, milímetro de mercúrio, tem uma série de unidades aí. Então a NR13 trata de quilo pascal e quilograma força por centímetro quadrado. Então para as caldeiras de categoria A, o limite é superior, igual ou superior a 1.960 kPa. Isso convertendo em quilograma força por centímetro quadrado, você vai ter 19,98 kgf por centímetro quadrado, com volume superior a 100 litros. Então, esse é a categoria A das nossas caldeiras. Então, superior a 19,98 kgf por centímetro quadrado e com volume superior a 100 litros. E as caldeiras da categoria B são aquelas cuja pressão de operação ou seja, superior a 60 kPa, 0,61 kgf por centímetro quadrado e inferior a 1.960 kPa, 19,98 kgf por centímetro quadrado. Então, e com volume interno superior a 100 litros. E o produto entre a pressão e a pressão de operação em quilo pascal e o volume interno superior a 6. Depois eu vou falar um pouquinho disso mais para frente também, como é que a gente faz essa continha. Super tranquila, super básica também. Então, a categoria B são as caldeiras que estão variando de 60 a 1.960 kPa, com volume interno superior a 100 litros e o produto entre a pressão de operação e o volume interno superior a 6. Então, essas são as caldeiras de classe, de categoria B. Depois eu vou voltar um pouquinho para falar da classificação da caldeira, daquela continha. Eu vou utilizar o vaso de pressão para explicar aquela conta da caldeira que a gente falou lá atrás. Vaso de pressão. Para efeitos da SNR, os vasos de pressão são classificados em categorias segundo a classe de fluido e o potencial de risco. Ou seja, eu tenho duas situações para classificar os meus vasos de pressão. Classe de fluido e potencial de risco. Vamos lá. Classe de fluido. Nós temos quatro classes de fluidos. Cada classe está descrita aqui e com os seus fluidos respectivos. Então, na classe A, eu vou ter inflamáveis, combustíveis com temperatura igual, superior ou igual a 200 graus centígrados. Fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 ppm. Hidrogênio e acetileno. A classe B, fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200 graus. Tóxicos com limite de tolerância superior a 20 ppm. As de classe C, vapor de água. Gases asfixiantes simples ou ar comprimido. E aí o de outros fluidos que não se enquadram nos acima. Então, são essas quatro categorias que a gente tem. Um ponto para ser observado. Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e instalações, considerando toxicidade, inflamabilidade e concentração. Desculpa aí, hein? Então, se você tem gases que você tem mistura, você tem, por exemplo, uma mistura bem improvável aqui, oxigênio e acetileno, não acontece isso, mas oxigênio e acetileno. Se você tiver esses dois fluidos sob pressão, dentro de um vaso, você vai ter que olhar para a ficha de emergência dos fluidos, a FISPIC, e vai ter que olhar o grau de toxicidade, inflamabilidade e concentração, né? Que é o que ele está dizendo na NR13. E ver qual que vai ser o mais significativo, qual que é o pior caso. Ou seja, o mais inflamável, o mais tóxico ou que tem maior concentração. Então, você tem que fazer essa análise para poder fazer a classificação conforme o fluido. Identifiquei qual que é o de maior concentração, o de maior toxicidade, o mais inflamável, aí eu classifico nas quatro categorias que a gente tem, tá bom? Bom, classifiquei. Vou para o potencial de risco. Quando a gente fala em potencial de risco, e aqui eu vou trazer aquela classificação da caldeira junto, tá bom? Então, a explicação que eu vou passar aqui para vocês serve para vasos de pressão e serve para você calcular as caldeiras de categoria B. Lembra disso? O que a gente falou lá atrás? Então, vasos de pressão são classificados em grupos de potencial de risco em função do produto P vezes V. O que é o PV? P é a pressão máxima de operação em megapascal. Em módulo. Depois eu vou explicar melhor isso também. E o volume em metros cúbicos conforme segue. Então, você tem o grupo 1, PV maior que 100, entre 30 e 100, 2,5 e 30, 1 e 2,5 e menor que 1. Então, são essas classes que você vai ter e são esses grupos. Lá na classificação da caldeira, a gente vai fazer a mesma conta. Você vai pegar o valor da pressão e multiplicar pelo volume. Em módulo, você desconsidera a classe ou a unidade de medidas. Você só vai pegar o módulo. E lá ele fala em quilo pascal. Então, fazer essas diferenciações aí. Então, você vai fazer a multiplicação de um para o outro. Um com o outro para poder criar o grupo. Gustavo, como é isso? Complicado. Vamos lá. Eu peguei um cilindro de acetileno. Ele está pressurizado a 360 PSI. É outro detalhe também. Muitas das vezes, a gente não vai ter informação em megapascal. O que você vai fazer? Pega a unidade que está lá e transforma em megapascal ou quilopascal. Megapascal. E aí, você transforma isso em megapascal. E aí, você pode utilizar na forma. E um volume aproximado de 10 metros cúbicos. Então, esse é um cilindro de acetileno que a gente normalmente aluga para utilizar dentro das nossas fábricas. Lá no plasma, com oxicorte, enfim. Você utiliza esse cilindro de acetileno. E a pressão dele é mais ou menos essa. 360 PSI. Que corresponde a 2,48 megapascal. E o volume aproximado de cada cilindro daquele são 10 metros cúbicos. Estou utilizando aqui como exemplo para a nossa classificação. E aí, eu vou fazer a multiplicação. Lembra que eu falei em módulo? Então, a gente vai desconsiderar a unidade de medida. E vai fazer a multiplicação. Vai dar 2,482 vezes 10. E dá os meus 24,82. Então, como é que fica lá na nossa classificação? Pegando a tabelinha. Então, aqui a gente vai fazer a interpolação. Isso está lá na NR13 também. Do grupo do potencial de risco. Com a classe de fluido. A nossa classe de fluido, se vocês se lembram, ele é um acetileno. Então, ele está na classe A. E a nossa continha que a gente fez, ele está... Deu 24,48. 24,48. Então, ele está entre essas duas... Essa faixa aqui. Então, nossa categoria do vaso de pressão é a 2. Então, continha que a gente fez. Classe de fluido. E aí está a nossa categoria do nosso vaso de pressão. Nosso vaso de pressão, ele é da categoria 2. Gustavo, para que serve isso? Qual que é a intenção de a gente fazer a classificação desse vaso de pressão? Primeiro, inspeção. Lá no item de inspeção, na parte de caldeiras, você vai ter um item... Isso é cópia da norma, eu trouxe a NR13 para cá para mostrar para vocês. A inspeção de segurança periódica construída por exames internos e externos devem ser executadas nos seguintes prazos. Ou seja, quando a gente classifica a nossa caldeira, sendo A ou sendo B, nós vamos remeter ao prazo de inspeção. Então, conforme a categoria da nossa caldeira, nós vamos determinar o prazo de inspeção dessas caldeiras. Então, a gente vai colocar 12 meses para caldeiras de categoria A e B, 15 meses para caldeiras de recuperação de alcales, de qualquer categoria, e 24 meses para as caldeiras de categoria A, desde que aos 12 meses sejam testadas as pressões das aberturas das válvulas de segurança. Está vendo como tem uma diferença? A princípio, a gente faz a inspeção nas duas. Pode ser a 24 meses na categoria A. Importante ressaltar que, no período de 12 meses, tenham sido feitos os testes de abertura das válvulas de segurança que são submetidas à pressão. Então, essa é a primeira necessidade de você classificar uma caldeira. Depois, o estabelecimento que possui o SPIE, lembra que eu falei lá no começo do vídeo, SPIE? Então, trazendo para cá o conceito. Conforme estabelecido no anexo 2, podem-se estender os seus períodos entre as inspeções de segurança, respeitando os seguintes prazos. Então, 24 meses para as caldeiras de recuperação de alcales, 24 meses para as caldeiras de categoria B e 30 meses para as caldeiras de categoria A. Está vendo a importância de você separar e você classificar sua caldeira? Na hora de você fazer a sua inspeção, se você tiver um serviço interno de inspeção, você vai conseguir estender esse prazo. Então, lá no anexo 2, ele vai trazer todos os requerimentos, tudo o que é preciso para você ter um serviço de inspeção interno. Então, dá uma corrida lá e olha. O vídeo aqui não é com esse objetivo, é só para a gente trazer como classificar e o porquê de se classificar essas caldeiras. E aí, a gente traz aqui o porquê de tudo isso. E aí, você vai ter, por exemplo, se você tem um serviço interno, você vai ter 24 meses para as caldeiras de categoria B e 30 meses para as caldeiras de categoria A. Então, é muito importante. E aí, a necessidade de você saber classificar a sua caldeira. De repente, você pode estar fazendo uma inspeção anual e, segundo a NR13, se você tiver o SPIE, você pode estender essa inspeção. O que reflete isso? Dependendo de como for a sua rotina dentro da sua empresa, você estendendo o prazo de inspeção, você ganha produtividade. E diminui a questão de testes, enfim, uma série de situações que a NR13 solicita para a gente. Então, continuando, de novo, para finalizar, o prazo de inspeção de segurança interna de caldeiras da categoria A, que atendam o sub-item, pode ser estendido até 48 meses. Mas, aí, a consonante, ou seja, o que pede para que seja para 48 meses. Que dispõe de barreiras de proteção implementada por meio de sistema de instrumentado de segurança. Isso a gente também tem lá na norma, ela explica um pouquinho o que é esse sistema. Definido por estudos de confiabilidades auditados por organismo de certificação de SPIE. Então, posso aumentar meu prazo de inspeção? Pode. Da categoria A? Ressaltando. Posso aumentar meu prazo de inspeção das caldeiras de categoria A? Posso. Desde que tenha o sistema de proteção implantado de segurança e os estudos de confiabilidades auditados por organismo de certificação de SPIE. Então, aí é a importância de você classificar e de você entender o porquê que a sua caldeira tem que ser uma ou tem que ser a outra. Existem alguns diferenciais na inspeção das caldeiras. Vaso de pressão. A inspeção de segurança periódica constituída por exames internos e externos. Deves obedecer os seguintes prazos máximos estabelecidos a seguir. Então, vaso de pressão também. A gente vai olhar lá na inspeção e você vai ver que para cada categoria de vaso de pressão você vai ter um prazo diferente de inspeção. Isso é muito importante, né? Porque a diferença entre os prazos é significante. Então, você não pode colocar tudo dentro do mesmo cesto, vai? Vamos dizer assim. Você não pode colocar tudo dentro da mesma sala. Você vai ter que separar isso. E como que ela separa? Primeiro, lembra que a nossa categoria lá era 2? Então, para estabelecimentos que não possuam SPIE, ou seja, eu tenho que contratar alguém pra vir fazer o exame no meu vaso de pressão. Então, para a nossa categoria do vaso que era 2, nós temos, então tem aqui, categoria 2, o exame externo, ou seja, o exame da parte externa do vaso de pressão, são de 2 anos. E o exame interno a cada 4 anos. Para os que não possuem o SPIE. Tá? Que fique bem claro isso. Então, aí, a primeira importância de você classificar o seu vaso de pressão. Depois, nós temos para estabelecimentos que possuam o SPIE. Ou seja, eu tenho o serviço interno de inspeção. E aí, seguindo o mesmo conceito do meu vaso de pressão lá atrás, que é a categoria do vaso 2, ele vai para 4 anos no exame externo e 8 anos no exame interno. Tá vendo como faz diferença? E a diferença entre as diversas categorias de vaso, você sobe de 3 para 4, de 4 para 5, aí depois você volta para 4 de novo e depois para 5. Então, olha a importância de você saber categorizar o seu vaso de pressão de maneira correta. Então, pessoal, como vocês viram aí, a importância de você classificar a sua cadeira e o seu vaso de pressão e onde que a gente aplica isso. Obviamente, né, é importante você tratar disso. Existem outros itens dentro dos requisitos da NR13, como, por exemplo, livros de inspeção, teste durostático, quem é o profissional habilitado para poder fazer esses registros, instalação, manutenção, manual. Tem uma série de itens dentro da NR13 para a gente tratar, mas o que eu quis trazer para vocês hoje é uma coisa mais prática para vocês classificarem as suas caldeiras e os seus vasos de pressão. Bom, muito bem, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Então, dessa maneira a gente vai criando conteúdo e vai agregando informações e conteúdos para vocês dentro das nossas atividades e facilitar o dia a dia, né, com conceito prático e fácil de ser aplicado para que todos possam entender. Mais uma vez, eu fico por aqui e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho